...na voz daquele filho do rio, por sua palavra é pura, escuto para os primeiros creio. Como se transforma a palavra do Senhor da glória e após a Deus. ...na voz daquele filho do rio, por sua palavra é pura, escuto para os primeiros creios do rio. E se prestem diante da tua voz, não há dor estar, nem culpa, que eu fique de pé diante de nós e a tempestade se acalma. Na voz daquele que cumpriu, posto na palavra, é cura, é tudo para os que não lhes fez, é tudo para os que não lhes fez. Salve de mão para a gente.